Senhor, até que um dia recebas no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor. Pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor. Até que um dia recebas no céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor. Até que um dia recebas no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim dar esta liça. Combati o combate de amor. E coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Ora, Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor. Até que um dia recebas no céu a coroa que me dará Deus. Salão, Glória a Deus. Aleluias. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero andar em valores e valores, irmãos. Que nós venha andar na presença do Senhor. Aleluias. Que nós venha chamar a atenção de Deus, irmãos. Primeiro lugar, irmãos. Nós temos que chamar a atenção de Deus. Tu chamar a atenção de Deus, irmãos. Não tem nada que dar errado. Aleluias. Mas nós temos que chamar a atenção de Deus. Glória a Deus. Quero ler uma palavra que se encontra no livro de João. João, 15, 15, 16. Vamos colocar de pé. Depois estaremos fazendo uma oração. Aleluias. João, 15, 16. Aleluia. Minha esposa está na direção do culto. Esta noite. Aleluias. Ela estará dando o nome. Quem vai trazer a mensagem esta noite? Aleluia. Aleluias. Creio que eu não já ganhei a oportunidade. Nem tinha condições também, irmãos. A garganta está arrebentada. Aleluias. Mas nós estamos aqui um para ajudar o outro, né? Glória a Deus. Aleluias. João, 15, 16, nos disse. Não foste vós que me escolheste. Amém. Pelo contrário, eu vós escolhi a vós outros e vós designei para que vaste e deis fruto. E o vosso fruto permanecei a fim de que tudo quanto pediste ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vós mando, que vós ameis uns aos outros. Aleluias. Não foi, irmãos, nós que escolhemos Deus. Foi Ele que nos escolheu. Muitas vezes, irmãos, tu lança o convite. Mas quem te colocou esse desejo, o coração, de tu lançar o convite foi Deus. E essa pessoa que tu lançou o convite, ela veio até a igreja. Não pelo convite, às vezes. Mas porque Deus tem tocado o coração dela. Fala a Deus. Aleluia. Então tem algo, irmãos, que nós, muitas vezes, tu diz assim, mas como? Mas fui eu que convidei. Mas quem faz a obra, irmãos, é Deus. Nós fizemos os projetos. Mas quem executa o projeto é Deus, irmãos, na nossa vida. Muitas vezes nós queremos coisas, irmãos, que podem nos distanciar de Deus. E Deus nos livra desses projetos. Para que nós não venhamos a distanciar dele. Porque diz a palavra, Senhor, primeiro o reino do céu. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Entregue o teu caminho, Senhor, e confia nele. O mais ele farás. Então nós temos que crer nessas palavras, irmãos. Nós temos que ter fé nisso que nós falamos. Nós temos que ter a plena convicção. Aleluias. Tem uma história de um missionário, irmãos, que ele saiu do país e foi pregar para fora. E ele ficou um ano lá pregando e pregando e falando o amor de Jesus. E voltou para a tua casa novamente. E perguntaram para ele quantas almas ganhou. E disse, olha, mas a minha alma está garantida com Cristo Jesus. Ele não perdeu. Aleluias. Então é isso, irmãos. Nós temos que confiar. Se nós, irmãos, não conseguimos, mas pelo menos nós permanecemos no caminho do Senhor. Nós não podemos, irmãos, perder a nossa fé. Se nós não conseguimos esse ano, no outro ano nós conseguimos. No terceiro ano não importa. Daniel, Daniel, ele orou 21 dias. A oração dele foi queimou a freche direto ao trono de Deus. E Deus enviou o anjo para trazer. Mas os demônios impediram de chegar até ele. Levou 21 dias. Por quê? Porque Deus viu que estava acontecendo algo lá. E disse, anjo de guerra, desce lá e vê o que está acontecendo com o meu anjo que o levou. Que foi levar uma bênção para Daniel. Ele não veio me dar resposta ainda. Então, muitas vezes, tu achas, eu fui para a igreja. Eu fiz isso porque eu consegui. Porque Deus te deu vitória. Porque Deus te deu força. Aleluia. Oramos, Senhor meu Deus, meu Pai. Mais uma vez, te colocando a tua presença, Senhor, nesse santo lugar, Papai. E eu creio, Senhor, que nesta noite, o Senhor te vai se manifestar sobre os nossos meios, Papai. E vim a falar com cada um, Senhor, nesta noite. Meu Deus, vim acrescentar a fé dos teus filhos, Papai. Meu Deus, eu creio, Senhor, nesta noite. E eu creio, Senhor, que eu quero, Senhor, se aproximar mais perto de ti, Senhor. Nos fortalece, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor. Nos dá conhecimento. Para que nós podamos, Senhor, compreender a cada dia do teu trabalho, Senhor, do teu ativo, Senhor. Para que nós venha receber as palavras, muitas vezes, Senhor. E que nós venha, Senhor, nos fortalecer a cada dia mais em ti. Como Estevam. Estevam, ele estava sendo protegiado ali. Mas ele estava te adorando, Senhor. Ah, Senhor. E ele olhou para cima e disse, eu vejo o céu aberto. Olá, Deus. E eu creio, Senhor, Papai. Que nesta noite, Senhor, que nós podemos, Senhor, se alegrar, Senhor, na Tua presença. E recodijar, Senhor. Porque eu sirvo um Deus Todo-Poderoso. Eu sirvo um Deus Verdadeiro. Olá, Deus. E quero orar, Senhor, por esta cidade. Senhor, por estes bairros. Por estas ruas, Senhor. Por estes balados, Papai. Que muitas pessoas estão desanimadas. Olá, Deus. Muitas pessoas, Senhor, estão sem esperança. Olá, Deus. Por algo que aconteceu. Mas que nesta noite, os demônios que têm colocado dúvida. Demônios que têm colocado medo. Demônios que têm feito confusão. Vai ter que bater a retirada. Tranca a rua. Vai bater a retirada. Porque o Espírito Santo de Deus vai habitar sobre este lugar. E vai cair fogo do céu. E aonde cai fogo do céu, os demônios vão ter que correr. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. E as palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Presbítero Amor Elisa traz uma mensagem para nós nesta noite. E eu vou cantar mais louvor enquanto a Neus lhe pega um fôlico ali. Deus poderoso. E logo após a Armaneus está com essa oportunidade. Glória a Deus. 193. Amém. Aleluia. Se tu minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são músicas, é infalíveis. Para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comóveis, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede, por ti minha alma, espera nele, com fé e calma. Se Cristo tá, espera ainda, mais um pouquinho, e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comóveis, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve, as dores vindas, no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda, mais um pouquinho, e o verás. Por que te abates, ó minha alma, e te comóveis, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém, Jesus. Bem cedo Jesus virá, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não precisamos abater nossa alma. Aleluia. Porque a palavra diz que bem cedo Jesus virá. Aleluia. Amém, Deus estará com a sua oportunidade esta noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vou louvar ao Senhor Jesus com o hino aqui, 196. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos engrandecer o nome do Senhor Jesus, porque Ele merece. Ele é o merecedor nesta noite, que o Seu nome seja glorificado. Aleluia. Já achei uma flor gloriosa, quem deseja a mesma terá. A rosa de sarão preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achado a rosa, e provado excelente o dor. E o poder desta flor gloriosa, que da vida alvi o pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus. Mais transformado foi em um Paulo, pois já se ouve a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa a noite e já vem. Se perde o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada, a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada, para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus precioso, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então precioso para nós, que seja Jesus na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Em tudo, glória a Deus, aleluia. Nós damos graça ao Senhor, porque Ele, glória a Deus, aleluia, é que firma os nossos passos, para nós permanecer em pé. Glória a Deus, aleluia. Esta flor hoje, ela é ofertada. Glória a Deus, aleluia. A quem humildemente buscar, buscar de coração, o Senhor Jesus, Ele está pronto para ajudar. Glória a Deus, aleluia. Se eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Precioso pra nós é Jesus. Amém, Jesus. Amém, que nós não vem colocar outra coisa. Quando Cristo o caminho abriu. Quando forçado és contra as ondas lutar, Seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da nau, tome os renos nas mãos, E navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, Pois com Ele seguro será. Trevas vem te assustar, tempestade no mar, Na montanha o Mestre te vê. E na tribulação Ele vem socorrer, Suas mãos vem te pode suster. Solta o cabo da nau, Solta o cabo da nau, Tome os remos nas mãos, E navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, Pois com Ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem paz, No deserto ao povo fartou, E o mesmo poder Ele sempre terás, Pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, Tome os remos nas mãos, E navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, Pois com Ele seguro será. Quando perdes mais fé, Ele ouve ao crer, Mesmo sendo em tribulação, Quando a mão de poder O teu eco tirar, Sobre as ondas poderás andar, Solta o cabo da nau, Tome os remos nas mãos, E navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, Pois com Ele seguro será. Como o irmão Mateus passa, Ora para receber o prêmio de Teorelias, E o irmão Janoro está para finalizar o culto nesta noite. A paz do Senhor, Tem uma palavra que eu sempre falo aqui, Eu vou continuar falando até Deus voltar. Tempo de plantar, Tempo de corer, Tempo de viver, Tempo de plantar. Qual é o nosso tempo nesse momento? Qual é o meu tempo nesse momento? O nosso tempo é plantar Plantar a semente da paz Plantar o amor Plantar a alegria No vosso coração É o tempo plantar A salvação pros irmãos É tempo de plantar a salvação Pros vizinhos É tempo plantar a salvação pros irmãos É tempo de plantação Qual é o nosso tempo? É tempo de plantar, irmão O que que você tá plantando Pro teu vizinho? O que que você tá plantando Pros seus colegas? O que que você tá plantando Na sua igreja? O que que nós temos plantando? Plantando o amor Plantando a paz Muitas vezes nós plantemos Uma fofoca no meio Muita vez nós plantemos Maguração no nosso coração Muita vez Plantemos maguração Muita vez formados os irmãos Plantemos maguração Vamos mudar esse dia Tu fala, mas Deus Eu vou mudar Vou começar a plantar paz Pros meus colegas Eu vou começar a plantar paz Pros meus irmãos Eu vou começar a plantar paz Pra você que tá me ouvindo Vamos mudar nesse momento É hora da mudança É hora pra Deus Você tá pouco dia Voltando Mugar sua amada Igreja Será Deus Mugar aonde nós vamos ir Aonde a nossa alma Vai ficar Vai ficar no céu No inferno Aonde Aleluia É hora Não é hora Nós tá brincando De cano É hora que nós pegar A palavra 100% A verdade É hora De pegar A capa A limpe É hora Que Deus tá voltando Por causa Sua amada Não é hora Nós passar A mão Na cabeça De ninguém Mais Aleluia É o tempo De paz É o tempo De coleta Tá cegando A coleta Tá cegando A coleta O que é que você Torce pro altar Nesse momento O que é que eu Torce pro altar O que é que nós Também vamos Na nossa plantação Aleluia Ainda dá tempo Você mudar Essa tua coleta Aleluia Dá tempo Nada a ver Você ouvir De estar em casa Dá tempo De mudar Você do Face aí Também dá Tempo De mudar É tempo A me mudar Também É não é só botar Os irmãos Na batalha É meu tempo De mudar Eu tenho Muitas coisas Pra me mudar Tem pegador Chega fora Só bota Pro meio do povo Não bota o dele No meio também Não bota a apanhar Tem uma palavra Tem uma fora Pode me empolgar Tem uma Tem uma Para fora A empada Pega no dois Apo Os ouvintes Pegador Ouvinte Pegador Eu apanho junto Com vocês E você não apanha Sozinho Não Glória a Deus Eu dizer Só vocês Apanha Eu apanho Mais com Deus Ainda Tem muitas palavras Eu falo Não é muita Vez Para ouvir É para Me ouvir Para me Prestar atenção Para me mudar Um jeito De mudança Vamos se levantar Vamos estar Olhando com fé Neste momento Pai poderoso Obrigado Tu me desce Mais um dia De vitória Mais um dia De contista Abençoa Os que estão Aqui na igreja Neste momento Abençoa O morador De azar Do do bug Abençoa Os irmãos Do facebook Abençoa O pegador Da tua palavra Abençoa Cada irmão Que vai cantar Neste momento Abraçou meu senhor Que o momento Vai estar pegando Usa a boca Do pofeta Para falar com nós Luga a boca Do pofeta Para falar com os ouvintes Usa a boca Do pofeta Para apavorar Para os moradores Da vida Igual do pai Do filho Do filho Do santo Amém E amém E amém 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 Deus 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 Amém Aleluia Glória a Deus Quer só dar uma alegria Essa noite Com a graça E a paz Nosso Senhor Jesus Cristo Também Mais uma noite Nós estamos aqui Portuando a Deus Aleluia Exaltando o Senhor É Chamando a atenção Do Senhor Aleluia Porque a cada dia Que nós temos Né Nós temos Que chamar a atenção Do Senhor Aleluia Aleluia Dando Ou dando atenção Para a palavra Do Senhor Né Aleluia Esta noite Eu tinha aberto A palavra Do João 15 Né Mons E a continuação No capítulo Versículo 20 Mas o Senhor Me tocou No 16 Aleluia Em continuação Mas certamente Que o Senhor Está nesse negócio Né Mons O Senhor Continua Estando Nesse negócio Glória a Deus Aleluia Aleluia Vamos ler Essa palavra Irmão Glória a Deus João 16 Aleluia Diz a palavra Tenho vós Dito Tais coisas Para que vós Não Escandalizei Se escandalizei Expulsar Involução Da sinagoga Vem mesmo A hora Em que Qualquer que vós Matar Cuidará Fazer um serviço A Deus E isto Vós Falaram Porque não Conheceram Ao Pai Nem a mim Mas tenho vós Dito Isto Afim de que Quando chegar Aquela Hora Vós Lembreis De que já Vão Vão Tinha dito Eu não Vos Disse Isto Desde O princípio Porque Estava Convosco E agora Vou Para aquele Que me enviou E nenhum De João De João De João Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Que diz o texto A palavra Em continuação Das últimas Instruções Aos discípulos Jesus Repete As promessas Do Consolador Da sua Própria Volta Glória a Deus Aleluia Qual Jesus É Mundo Essa palavra Em continuação Das últimas Instruções Ele se reuniu Com dois discípulos Na subida Dele E já Anunciando A volta Dele Já anunciando A volta Dele Glória a Deus Aleluia Meu Deus Meu Pai Glorificado Seja o teu nome Jesus Essa palavra Irmãos É forte Essa palavra Qual Os profetas Do Senhor Os discípulos Passaram Por tantas coisas Tantas coisas Hoje Não é diferente Glória a Deus Aleluia Os profetas Foram perseguidos Foram mortos Glória a Deus Aleluia Mas a palavra Ela diz Que vos Tenho dito Estas coisas Para que não Vos Escandalizei Por que isso Né Irmãos E diz Capítulo 2 Expulsar Vos Saúl Da sinagoga Vem mesmo Vem mesmo As horas Em que Qualquer Que vos Matar Cuidará Fazer Um Serviço A Deus Irmãos Tem Sobre a palavra Do Senhor A palavra Nós diz Que Em certo Momento Jesus Entrou Na sinagoga E viu Alguém Aprendo Negócios Né Irmãos E diz Que Ele Pegou Chicote E chicote Ele chicote E diz Também A palavra Do Senhor Que Aquele Glória a Deus Aleluia Aquele Que Entregar A própria Vida Que Ele Servo Do Senhor Por causa Do amor De Jesus Glória a Deus Aleluia E por isso Que Ele diz Não vos Escandalizeis Glória a Deus Aleluia Daí Glória a Deus Aleluia Aquele Que Perder A sua Própria Vida Por amor Ao Pai O amor A Jesus Estão Fazendo Uma obra Para Deus Estão Fazendo Um Serviço Para Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Não pensando Não pensando Das promessas Que o Senhor Teve Para os discípulos Seus profetas Diz mais Embaixo E isto Vos Farão Porque Não conhecem O Pai E nem a mim É Eles não sabem O que estão fazendo Mas nós Estamos conscientes Estamos cientes Disso Que o Senhor Nos deixou Glória a Deus Aleluia O Senhor O Senhor Nós deixou Seguramente Nós estamos Seguros Pelos planos Do Senhor Glória a Deus Nós estamos Fazendo A obra Do Senhor E certamente Meus irmãos Nos últimos Tempos Nos últimos dias O Senhor Não vai Permitir Algo Semelhante Aos antigos Porque Porque nós Somos Uma outra Uma outra Uma outra geração Glória a Deus Aleluia Uma outra geração Mas se a causa Acontecer Glória a Deus Aleluia Nós estamos Seguros Pelas mãos Poderosas Do Senhor Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia O Senhor O Senhor tem dito Desde o princípio Desde o princípio Do mundo O Senhor Já tinha Glória a Deus Quando Ele Enviou Ele declarou Que os profetas Escreveste Este livro Glória a Deus Aleluia Para que nós Possamos ler E guardar Esta santa palavra E transmitir Ao povo Glória a Deus Aleluia Antes porque isto Vos tenho Dito o vosso coração Se encheu De tristeza Glória a Deus Aleluia Todavia Digo vós A verdade Que vós Convém Que eu vá Porque se eu Não for O consolador Não virá A vós Mas se eu For Enviarei Evoluei Evoluei Glória a Deus Aleluia Pois a palavra Nós diz Né irmãos Glória a Deus Aleluia Que Ele ia Subir Ao céu A destra Do Pai Mas Ele ia Preparar Vós lugar Né Para que quando Ele voltasse Nós subiria Junto com Ele Né irmãos Essa é a promessa Essa é a grande promessa Quando Ele vier Conversarei Que o mundo Do pecado E da justiça E do juízo Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Então irmãos Glória a Deus Aleluia Diz a palavra Do Senhor Que quando Ele vier Convencerei Convencerá O mundo Do pecado E da justiça Do juízo E do pecado Porque não Crei Em mim Glória a Deus Aleluia Irmãos Glória a Deus Aleluia Eu tenho Eu tenho visto Glória a Deus Aleluia Nesses dias Eu fiquei sabendo Irmãos Esses dias Glória a Deus Aleluia Que o cientista Glória a Deus